Hoje você vai aprender o passo a passo para você fazer um cubo 3D e pintar a parede. Então curte aí! Vamos fazer o desenho e no próximo vídeo vamos transferir ele para uma chapa de raio-x para a gente fazer um extenso e fazer a pintura. E aí 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 Ficou muito show Nosso quadrado 3D No próximo vídeo Nós vamos fazer um extenso de chapa de raio-x Curte aí muitas ideias de pintura em nosso canal Um grande abraço e fiquem todos com Deus E aí E aí E aí E aí